Antes de assistir o vídeo, se inscreve no canal. É rapidinho, se inscreve aí! Aqui na entrevista a gente já vem preparado, a gente já vem tudo na cabeça, né? Então, se você fizer uma coisa já planejada, então você vai acabar chorando aqui. Sei que toque muito assim no coração. Falar do meu pai, do tempo que eu ficava longe dele, claro, é uma coisa que toca bastante, que mexe com a gente, mas dá pra aguentar. Aí ele não tem menino com essa idade aqui. Leva ele embora. Falei, ah, pô, só pra ele não ficar triste? Então deixa ele treinar aí um dia só. Deixa ele só treinar, depois a gente vai embora. Volta depois. Beleza. Acabou, ele treinou. Na hora que acabou, o treino, ele falou, não, traz os documentos dele na outra segunda-feira. Deixa ele aí mesmo com os meninos. Ele é um jogador que tem muito recurso, né? O cara fecha a perna direita e sai pra esquerda. Fecha a esquerda e sai pra direita. O cara troca muito de direção. É um cara assim que tem aquela, acelera o movimento, desacelera, vai muito no contrapé do adversário. Então, cara, é muito difícil de marcá-lo. Se ele tiver espaço, é um jogador muito veloz, né? Além de ter a sua capacidade de finalização. Então, vejo assim, um jogador muito completo. Ainda menino, vai desenvolver muito a sua parte física, né? Mas com uma maturidade absurda. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Teve um bom dia até aqui? Sim, graças a Deus. Que bom. A gente vai falar bastante sobre sua carreira, sobre sua vida fora de campo também e as coisas que a torcida do Santos não sabe. Comecei em São Paulo, né? Com uns oito anos, jogando futebol de salão. E o Santos sempre muito falado, né? Nas mídias, até por conta da volta do Robinho, do Neymar surgindo. Então, a gente sempre teve aquele interesse em jogar aqui. E aí, eu falei, pô, pai, tem que vir pra cá. O Santos, pô, tanto de moleque que surge aqui. Um time que eu tenho o maior carinho. Então, tem que vir pra cá. Então, foi aí que a gente decidiu vir pra cá. Eu vim fazer o treino. O primeiro treino, no CT Sabuó ali, no Meninos da Vila. E aí, no primeiro treino, eu já arrebentei com o treino e já fiquei de vez. Ainda joguei com os meninos um ano mais velho do que eu. Eu só ia poder voltar no próximo ano. Então, eu fui bem no treino, como se fosse um teste. Aí, eu passei. E aí, voltei no ano seguinte pra começar a jogar aqui. Durante esse ano seguinte, você subia e descia a serra todo dia com a sua mãe, não é? Sim, sim. Era muito cansativo pra você? Era bastante. Eu morava em Osasco, né? E o treino aqui, a gente já que tá aqui às sete horas. Então, eu acordava às cinco ou cinco e meia da manhã. Eu acordava muito cedo. Tudo bom que o treino não era todos os dias, né? Era segunda, quarta e sexta. Então, eu acordava cedo. Vinha com um amigo meu que jogava comigo no São Paulo também. E depois veio pra cá, junto comigo. Então, a gente vinha junto. A gente vinha dormindo no carro. A gente chegava aqui. Depois tinha que almoçar aqui e voltar rápido pra dar tempo de ir pra escola em São Paulo. Então, era bem cansativo. É, porque nós fomos de Osasco, né? Éramos de Osasco. Agora somos Santista. E nós morávamos próximo ali, mais próximo de São Paulo. E o primeiro treinador dele, da escolinha, era treinador de São Paulo na época do futsal. E aí, ele meio que preparou ele pra levar ele pro futsal de São Paulo com oito anos. E era sub-9 e ele com oito. E aí, ele foi jogando, tava se destacando. Aí, foi quando teve um convite de ir pra outros clubes. Só que o pessoal do futsal perguntou se a gente queria ir pra Cotia. Que naquela época era... Isso aí, a gente tá falando de 2009. Aí, ele aceitou. Só que ele chegou lá com oito anos. Só que só tinha meninos de onze anos lá. E é engraçado que eu chego com ele pequenininho, né? Com oito anos. Aí, eles falam, pô, só tem menino de onze, assim. Falei, ah, mas deixa ele treinar um dia aí, só pra ver o que dá, né? Só pra ele não perder a ida mesmo. E aí, eles deixam e tal. E aí, na volta, né? O Geraldo, que trabalhava lá na época, fala assim, não. A partir de agora, ele já começa a vir fixo aqui. Mesmo menor, deixa ele... E aí, quando a gente decide vir pro Santos, porque o São Paulo só competia com quinze anos o Campeonato Paulista, né? E o Santos já tinha sub-11. Desde sempre. E aí, tava naquela geração de Neymar, Robinho, Ganso e tal. E aí, ele se identificava muito com esses todos jogadores. E aí, ele fala, pai, meu sonho é jogar no Santos. Meu sonho é jogar no Santos. E aí, foi quando a gente veio e trouxe ele pra cá. Bom, eu estou no clube há oito anos, né? Comecei aqui 2010 pra 2011, né? Coincidentemente, foi o ano que iniciamos com a categoria do Rodrigo. Nascidos em 2000. Depois, nós tivemos 2001, 2002 na sequência, né? E aí, a gente vem com essa geração, né? Desde o sub-10, sub-11, 12, 13 na sequência, né? Cara, o Rodrigo é um menino especial. Um menino, assim, de um talento nato, né? Uma coisa, assim, né? O que esse menino chegou aqui jogando, era um absurdo. Eu sou o número um do mundo. A gente vai falar sobre o Rodrigo, óbvio. Mas que você começasse descrevendo o Rodrigo pra gente. Você acha ele parecido contigo? Em algumas coisas, sim. Mas eu gostaria de me parecer com ele. É, essa é a verdade. Porque eu tenho... Eu vejo nele, assim... Um cara muito destemido pras coisas, né? Com 17 anos, jogar no meio de homens e suportar toda a carga que suportou. Então, eu vejo ele com uma maturidade e com uma confiança, assim, que eu gostaria de ter quando eu jogava e eu não tinha. A gente fala, assim, que futebol hoje é muito precoce, né? O atleta Rodrigo já era um cara experiente com 11 anos. Dez anos foi ali um aprendizado e com 11 ele já colocando em prática o que ele já tinha, né, vivenciado um ano anterior. E a gente sempre tem essa ideia de colocar um menino mais novo pra desenvolver, pra ganhar experiência. Com o outro ano, ele passar a experiência pros colegas, né? Tá mais maduro. E com ele foi assim... O processo todo foi assim. Ele sempre jogando mais novo na categoria mais velha. Quais foram as maiores dificuldades que você encontrou nesse começo? Ah, eu acho que as dificuldades eram a saudade do meu pai, né? Por meu pai ser jogador e estar sempre em outros clubes. Às vezes os clubes eram bem longe. Então eu tinha que ficar um tempinho sem ver meu pai. Então acho que isso era uma das dificuldades, assim, que a gente passava. Como que era pra você não ter ele por perto? Ah, era difícil, né? Às vezes um jogo importante ele não podia estar porque ele ia ter jogo também. Ele, tipo, vinha bastante vezes, né? Viver, ver minha mãe. Só que, às vezes, alguns momentos que ele não podia estar. Então era bem difícil. A gente ficava meio triste na hora, mas a gente sabia que era uma coisa que logo iria acabar, que era um preço que a gente tava pagando. Então a gente ficava tranquilo com isso. Mas na hora era uma tristeza, né? Onde estava o Eric nesse meio tempo, em 2011? O que o Eric fazia? Em 2011 eu joguei o primeiro semestre, o Paulistão, né? Da Série A1 pelo Linense. E a gente tem um acesso em 2010. A gente é campeão da Série A2 e eu jogo em 2011. E a estreia é justamente contra o Santos, do Paulistão. Então, o Santos e o Linense. A estreia lá em Lins. Eu joguei até esse jogo. E aí, esse ano eu tava no Linense. Depois eu vou pro Mirasol fazer o segundo semestre. Então eu joguei Linense e joguei Mirasol nesse ano de 2011. Enfrentou o Santos duas vezes, né? Em 2012, eu enfrentei o Santos em 2012, no outro Paulista de 2012. Aí eu enfrentei com o Neymar, o Ganso, o Borges, né? Naquela época tinha um time massa o Santos. Eu lembro que meu pai ia ter que marcar o Neymar na época, né? E eu sempre vendo os vídeos do Neymar, eu ficava dando dicas pro meu pai. Eu falei, pai, se ele pegar a bola aqui, você não dá o bote. Você não faz isso, não faz aquilo, senão ele vai te driblar. E ele falava assim, pô pai, não vai seco nele porque ele vai te driblar. Eu queria mais ou menos que me mostrar, né? A dificuldade que eu teria já, né? Que seria normal, né? Enfrentar ele. Então eu sempre fiquei dando essas dicas pro meu pai, né? Antes do jogo. Eu lembro que eu tava assim na porta do vestiário, assim, do Mirasol. E o time do Santos passava por essa porta pra ir pro vestiário deles, assim. E eu todo vestido com a camisa do Mirasol, com meião, com shorts, né? Porque eu ia entrar em campo pro meu pai. E um pouco antes tinha tido um evento na Vila dos 100 anos. E o Neymar tava no evento e eu tava também. O Neymar brincando ali comigo nesse evento. Os meninos da Vila que vão ser o nosso futuro nos próximos 100 anos. Queria chamar o Rodrigo do Sub-11. E aí quando ele passou pra chegar, assim, eu tava na porta. Aí ele meio que me olhou, assim. Na hora que ele me olhou eu fiquei quase em choque já, né? Fiquei com uma cara, assim, fiquei tremendo. Porque, pô, era meu ídolo, assim, eu de frente com ele. Aí o Neymar passou, assim, me cumprimentou, assim. Eu falei, caramba, não sei. Aí eu fui, entrei em campo, meu pai entrando no campo. Falei, pai, pelo amor de Deus, não dá o bote nele, senão ele vai te driblar, não sei. Aí, mas meu pai foi bem no jogo, até o Santos. Ganhou de 3 a 1, mas meu pai, acho que conseguiu marcar ele bem. O seu pai era sua inspiração? Vem dele essa vontade de ser jogador? Sim, acho que sim. Pude ver ele jogando e sempre nos estádios, assistir ele jogar, entrar em campo com ele, acho que ele é a minha maior inspiração. Ele ajudava o pessoal a pegar a bola no treino. Eu virava, acho que, o mascote do time. Estava sempre lá, chutando bola no campo. E aí, sempre que podia, eu ajudava, né? Aí, o povo, treino de finalização. O jogador chutava a bola pra fora, eu saía correndo atrás da bola, e vinha chutando a bola e devolvia pra eles. Então, ele começou a sentir e ver aquele ambiente profissional tudo tão cedo. Então, quando foi a vez dele, eu acho que ele já se sentia inserido. Não era uma... Claro que é uma novidade. Difícil, né? Você subir no Santos, tudo, né? Pô, com tudo que foi aos 16 anos que eu falo pra ele, quando ele sobe pela primeira vez, que eu vejo ele. Até que no primeiro dia contra o Atlético Mineiro, quando ele sobe, ele chega em casa e fala assim, nossa, pai, é muito estranho. Parecia que eu falava assim, o que eu tô fazendo lá no meio dos caras que eu tava vendo na televisão? Porque ele subiu numa quarta-feira e no sábado ele tava jogando. Então, pra ele foi tudo muito rápido. Agradecer a todos vocês, porque me receberam muito bem, trataram muito bem aqui. Só o Lucas que cortou o cabelo de hoje, né? Isso aí. É isso aí. É isso aí. Quero agradecer a vocês e dizer que eu tô aqui pra... Dizer que eu tô aqui pra ajudar vocês da forma que vier. Pessoal, agora vamos ter a apresentação da dupla... Carecão? Carequinha. O dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho vem cá. O teu amor em meus cabelos, olho em meus olhos, começou... Por onde você foi, meu pai? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Quem são os seus ídolos? Neymar, Cristiano Ronaldo. E primeiro meu pai, né? Seu pai é o primeiro lugar. Sim. Depois vem Cristiano, Neymar, esses caras que eu me espelho. Seu pai contou pra gente que nesse dia que você encontrou o Neymar, não no jogo, no evento, você encontrou uma outra pessoa também que sua perna deu uma balançada. Foi. Pelé. Que a gente ficou no memorial, né? Esperando todo mundo chegar. E aí na hora que o Pelé chegou assim, porque aí chegou o Falcão, chegou o Neymar e o Gansi chegaram depois também, mas na hora que o Pelé chegou eu dei uma olhada assim, dei uma bambiada na hora. Acho que ele é o ídolo, como eu vou dizer, o maior ídolo, né, do nosso esporte, assim. Então você vê o melhor jogador do esporte que você mais ama, acho que passou isso na cabeça na hora. Falei, caramba. Aí eu fiquei olhando pra ele assim e fiquei na travada.